Hahahaha! Peguei por trás! Ah, o cara derrubou minha kill, véi! Cara, vacilão! Ae, pode me seguir, galera! Qual foi do dinossauro que tinha pena, Pedro? Tem muita gente, pessoal! Pronto! Tô disponível, pode seguir! Tem muita gente, tem muita dinossauro! Meu Deus, tá alto pra cacete! Jesus! Não passa essa altura! Nova Rápido tudo bem, porque tem skin que você consegue desbloquear com o pênis. Que match! Eu sou uma humana! Conseguiu, galera! Tem muita gente, muito bicho! Tu tá de humano, Pedro? Tô, tô, tô! Eu tô de humano também, KT! Então eu vou te comer sem maldade! Oxi, mano! Oh, raio! Tem que só correr morrer! Oh, oh, oh! Macumba! Ai, maldito! Ai, maldito! Matou! Luniar! Tem que jogar com quem pra liberar skin? Com nova Raptor? Não, não tem nenhum específico! É só ser o PAD de nível! Hum, então tá bom! Peguei a nova Raptor! Ei! Morri! Eu... Vi o Nick sendo devorado! Que que tá que... Que? Tem um cara aqui! Tem um cara que foi devorado também! Haha! Só vou matando só! Ai, ai, ai! Nossa, eu nem vi o carinha da rede! Eita, pera! Que que é isso, velho! Eu errei, velho! De novo eu fui comer! Hum! Bora se juntar! A gente vai fazer a chasse! Deu, fica ali! Ah, mano! É muito difícil de grudar, mano! Eu pulo certinho e não gruda! Entendo o plano, amigo! Que? Que? Tá jogando de novo rápido, né, Hal? É? Ah! A porcaria de um... Matei a Sniper! Xandão! Xandão! Meu Deus! Quem que disparou esse flare, velho? O cara é um... Vagabundo! Opa, tudo bom! Vagabundo! Bakedrefe! Bakedrefe! Salafrário! Cuzil de salame! Haha! Miniminha! Au! Caralho! Caralho de Sniper é uma delícia! Vamos ver o quão bom eu sou bom em atirar Sniper! Nossa, eu morri, velho! Tô meio tirambado! A Sniper é hit gun, né? Por favor, me diz que sim! Filho! O que que... Como é que aconteceu com isso daqui? O cara me matou em um hit! Nossa senhora, velho! Que merda! O que que aconteceu, Raul? O cara tá me chamando pra trabalhar! Agora? Amanhã! O que significa que eu tenho que fazer vídeo hoje, gravar hoje, deixar tudo pronto hoje, porque amanhã eu não vou estar aqui de manhã! Quando eu tô, eu edito de manhã, entendeu? Quando eu tô, eu edito de manhã, entendeu? Nesse cara! Então, tem muito bicho aqui ao redor! Que o bicho eu... Morre! E lag também não ajuda! Pzm, eu te... Eu ia falar que eu te salvo, mas o Carlinho me pegou por trás! Você era o índio? O Carlinho te pegou por trás, né, Nicola? Tava brigando com o índio agora em um pouco! Ah, mano, eu spawno na cara de uma... Pzm! Pzm! E o Elra Red ainda! Cadê o Aqua? Ah! Ah, não! Meu bato é ele! Aê! Cudei os carinha de risco! Ah, velho! O bicho me pega por trás! Eu nem vi de onde que ele saiu! Ah! Ah! Os bichos tão regaçando, velho! Ah, caí no buraco! Não tem nem como vocês... os caras escapar! Sem lag talvez haja uma chance! Voltei! Pega, 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 pega! Errou! O que tá aqui atrás? Acende suspeito! Não! Alguém me ajuda! O cara tá do meu... Briga! Esquece! Como que eu consegui errar isso? Não é possível! Eu vou trocar de pacífico pra apelar ação! Ah! Bata o cara! Eu odeio os Acros desse mundo! O cara conseguiu o Alossauro! Tem Alô? É uma skin do Acro, que é o Alô agora! Ah! Cadê o Inutriossauro? Inutriossauro? Quem que é esse Inutriossauro? Cadê? Quem tá atirando em mim? Alguém atirando em mim, mas sumiu! PZ, meu! Eu te salvo! Flare! Eu tô errando todas as granadas! Ah! Meu Deus! Eu tô conseguindo ver nada! aquelho! Ae ré bhx tá... Meu Deus! os bichos estão fazendo a zoechar! Mano seu, juntou 5 Olha a vida do que o bicho ficou velho Ah o indião matou Não, mataram o arco, já tá vindo ajudar ele Nossa, os bichos tão arregaçando Vocês já viram como é bugar o arco? Não Você consegue passar por debaixo dele e levantar Você anda um nó velho Ah, morri velho O cara venceu 2 dinossauros Lulu Quem que é esse Lulu Vem Lulu, dopa a minha velha É, eu pensei na mesma piada Ai mano, não erra não Ae Eu toquei me ajudar quando eu tinha tido pego Ae Caraca mano Ah Eu entrei embaixo do arco Olha, eu sinto que os humanos vão perder miseravelmente Isso aqui Vamos de ouvir rápido Ouvir rápido que é bonitão E principalmente quando alguém se suicida Que isso aqui Ele não sabe onde eu estou Ele não sabe onde eu estou Eu sou sutil como uma árvore Que prazer filho Olé É Ah, nem É Agora fica difícil né velho Dois acro contra um Contra um índiozinho Tá de índio também? Hahahaha Peguei por trás Ah O cara derrubou minha kill velho O cara vacilão Ai morri Nossa A gente não é pra trás Errando todo tiro em mim Ai Pitero leva Ai, ai Por trás de mim Eu tava só assistindo o Pitero matar a mulher O cara Bundo in the hole Oh Todos humanos unidos Jamais serão detidos Se embora Tenta Só tenta Só passou uma rapa Tão pegando fogo aqui Eeee Utilica Hahahaha Errei o tiro Ah mano Lag é muito difícil de ir O cara tem duas flare no lugar só Ui, quase que eu caio, quase que eu me mato aqui. Pô, velho, que não tinha nada, velho. Nossa, a galera tá aqui em peso, velho, aqui dentro. Óbvio, porque quando a gente tá junto, é mais difícil de ser pego. Ah, mano, tem um cara que... Quem é que tá me atacando, velho? Ô, velho! O pé! Ó, velho, troca de classe de novo. Eu não vou ser suportezinho não, eu vou puxar... É o que eu quero lá, velho! Mas... Lá vem o Homem Macaco. Ai, né, 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 né? Obrigado, T-rex. Não tem um vídeo. Sai, 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 sai. Sai tu também. Eu botei fogo no Rec. Eu botei fogo no Rec. Ah, mano. Eu apanhei lindamente aqui. Eu amo jogar de Kylolo Forçado. Cara, olha lá quem tá de vocês, velho. Como é que eles permitem tanto... Tanto Tirano. Tinha que ter no máximo um. É injusto demais isso em Def Mesh. Será que é? É muito Tirano, é muito Tirano. Tirano me salvou, então eu to a sua bombinha. Ah, mano. Corre, neguinha. Eles comem muito rápido. Eles... Tá com o Pedro Val. Chara mais. E o Pedro não tava falando nada. Eu ou o Pedro? Não, o outro Pedro. O Pedro, o Pedro mesmo. Opa, Raul, tudo bom? Ah, mano. O cara jogou outro cara igual a você do meu lado, mano. Pra ajudar. Quer dizer, jogou você, né? O cara jogou dois jogou você do meu lado, só pra me matar. E aí, no Rio. Mano, dois Raptors passaram pra mim e me ignoraram. Como assim? Perdemos! Êêêê! O que aconteceu? Perdemos. Perdemos. Vocês ganharam. Vocês perderam? A gente perdeu. Agora, a vingança acontecerá na Nerd House. A vingança é tão crua quanto o pão. Um pãozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.